Música Ela vai lançar seu terceiro livro. O primeiro foi sobre quilombos, o segundo sobre teatro de bonecos e pra você ver como o assunto é tão diversificado, o terceiro não tem nada a ver com esses dois assuntos. Quem vai tomar café comigo nessa manhã é a escritora Ana Socorro Ramos Braga. Bom dia, Ana Socorro, seja bem-vinda. Bom dia, Helda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui nos atendendo. Ana Socorro, eu falei que seus livros são quilombos, teatro de bonecos. Quer dizer, são assuntos completamente diferentes. E esse terceiro é mais diferente ainda. Antes da gente falar sobre esse livro, gostaria de saber, assim, essa multiplicidade de assuntos para o livro. Vem de quê? Porque normalmente a gente pega um nicho e segue nele, né? Você não pegou um nicho, pegou vários, né? Mas tem um fator unificador entre todos esses assuntos, né? É o fato de a maior parte deles serem produzidos através de pesquisa e em Vagem Grande. Fora o livro sobre teatro de bonecos, com a participação do professor Tassio Borralho, que na verdade é o coordenador da publicação, meus outros livros e todo o meu trabalho de pesquisa é em Vagem Grande e na região daqueles municípios ali, na região do Itapecuru. Ah, tá. Quer dizer, tem um elo entre todos eles, apesar dos assuntos serem bem distintos, né? O outro elo são as manifestações populares, sejam religiosas, sejam culturais ou políticas. Eu vou ali enveredando nesses assuntos de interesse, do meu interesse, de interesse de pesquisa. Uma coisa que chamou sua atenção vai por esse rumo. É mais ou menos isso. A pesquisa é direcionada por assuntos que chamam sua atenção. É, e também o ambiente de trabalho. Como eu sou professora, né, e venho pesquisando... Sou professora de teatro. Ah, bom, tá explicado. E eu pesquiso trajetórias, caminhos, né? Eu tenho também um trabalho sobre Domingos Vieira Filho, que nunca foi publicado. E eu vejo, quando eu vou pesquisar na internet, eu vejo o quanto é necessário esse trabalho via público. Porque não existe nada praticamente escrito sobre o professor Domingos Vieira Filho. E poucas pessoas desconhecem o grande homem que ele foi. Então, é um trabalho diversificado, mas tem uma certa coerência em determinados assuntos. Quem sabe não rende um novo livro também, né? Tá bom, já falei demais. Agora vamos falar sobre o livro que vai ser lançado amanhã. É A Missão das Filhas de São João Antônio Farina, no Brasil. Na verdade, é sobre as Mestras de Santa Doroteia. Você sabe de quem que a gente está falando? Pois é, parece coisa difícil, mas não é não. Ela vai falar sobre o trabalho das irmãs Farina. Porque a gente sabe por esse nome, né? Mestras de Santa Doroteia. Sim. E o Farina vem de onde? A congregação, na verdade, ela é de origem italiana. Foi criada em 1836 pelo padre João Antônio Farina, que em 2014 se tornou santo, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco. Mas a congregação, ela é bem mais antiga, de 1836, como eu estou falando. E as irmãs Farina chegaram ao Maranhão em 1967 e foram estabelecer essa missão delas aqui no Brasil, primeiramente em Vargem Grande. Só em 1969 que elas criaram o Instituto Farina, tal como conhecemos, e elas são mais conhecidas. Essa é a ponta mais conhecida desse trabalho todo, né? Perfeito. Você falou exatamente. A ponta mais conhecida desse trabalho todo, especialmente aqui na capital São Luís. Onde grande parte da juventude estudou ali nas escolas Farina e conhece. Mas elas são muito populares em Vargem Grande. E aí eu conto, no livro, a trajetória dessa congregação, desde a chegada no Brasil em 1967 até 2017, quando elas completaram 50 anos de missão no Brasil. Na verdade, elas chegaram, o município escolhido foi Vargem Grande, né? Não foi São Luís, não, né? Não. De imediato não foi São Luís. E aí, tem um detalhe que eu explicito no livro e que era uma pergunta que eu também me fazia. Por que Vargem Grande foi a cidade escolhida para essa missão? E aí eu tenho que retroceder a década de 50, a realização do Conselho Vaticano II na década de 60, que quando Dom Mota, Dom José da Mota e Albuquerque, o nosso querido Dom Mota, participou do concílio, das quatro conferências do concílio. E uma dessas conferências ele encontrou um bispo italiano que o levou ao Instituto Farina lá na Itália. E daí, ele ficou maravilhado com tudo o que viu e pensou que se elas trabalhavam com saúde, educação, assistência e na área pastoral, que bom seria que todas aquelas irmãs concentradas na Itália pudessem estender essa missão a outros lugares do mundo, mas especialmente ao Maranhão, que ele estava iniciando o episcopado dele aqui e precisava expandir e abrir a igreja católica, aproximá-la do povo. E é isso um pouco que eu conto desse novo projeto de igreja que foi capitaneado por Dom Mota e que tem como resultado a vida das irmãs e mais a longo prazo a criação da diocese de Coruatá, por exemplo, em 1977. Peraí, só não entendi. Como é que elas foram parar em Vargem Grande? Tá bom, Dom Mota foi lá na Itália, se encantou com o trabalho, quis trazer esse trabalho, imaginou ele no mundo todo, mas especialmente aqui, claro, ele era daqui. E como é que elas foram parar em Vargem Grande? Por que Vargem Grande? Pois é, né? É um município aparentemente inexpressivo, né? Pequeno, né? E era bem menor em 1967. Contudo, Vargem Grande, ele traz um desafio de evangelização maior, em função de uma grande romaria e uma grande devoção popular que existe lá, que é a de São Raimundo de Mundus. Eu acho que no passado foi o único ano que não foi realizada essa romaria, né? Perfeito. Em mais de 200 anos de trajetória de romaria, essa devoção ao vaqueiro Raimundo, é considerada uma devoção popular, uma vez que o vaqueiro não é canonizado, entretanto, o povo o considera santo. É verdade. E o papel das irmãs nesse contexto era contribuir com a evangelização naquele momento, né? Mas também, a igreja tinha uma ou outra preocupação, era o estado de pobreza do Maranhão naquele momento. E é muito claro, e uma das coisas que me deixa muito impactada é descobrir o quanto a igreja católica tinha ações voltadas para que o povo produzisse, o povo criasse alternativas, mas também incentivar os políticos para que eles tivessem outra atitude em relação às políticas públicas, que hoje a gente conhece por esse nome, mas é que atendesse às necessidades do povo. Naquele tempo era uma coisa bem da igreja, era uma interação da igreja com a população buscando novas alternativas de qualidade de vida. Perfeito. Mais ou menos isso, né? Perfeito. Daí nasceram as políticas públicas como a gente conhece hoje. Perfeito. Então, esse livro aqui, A Missão das Filhas de São João, São João Antônio Farina, no Brasil, de lá, de Vargem Grande, foi que veio para São Luís. Só tem Vargem Grande e São Luís, ou outros municípios também receberam esse trabalho das irmãs Farina? Em 69, elas compraram aquele espaço que a gente conhece ali no Filipinho, constituíram o Instituto Farina do Brasil, né? É dos mesmos paudes da Itália? Sim, sim. Sim, sim. Elas têm um padrão de atuação em todo o mundo, que é atuar em três pilares principais, pelo que eu compreendo, na assistência aos mais necessitados, assistência à saúde, educação, um forte trabalho educativo, mas não só de escolas, mas a formação de professores. Ah, tá. Bem voltado para essa formação, né? Perfeito. A formação de modo geral e a assistência que elas chamam e que, na verdade, é a atuação delas na área de saúde. Então, é saúde, educação, pastoral e políticas públicas de uma forma geral, né? Quando elas atuam dentro da comunidade. Perfeito. Por quê? As irmãs, elas se estabelecem em um local, uma paróquia, onde, por exemplo, um padre identifica uma grande necessidade da atuação delas. Um padre, um bispo, identifica essa necessidade, entra em contato com elas e daí, depois de muitas negociações, de muito estudo também da realidade local, elas vão compreendendo essa realidade, entendendo o modo de atuar, respeitando as culturas locais, mas buscando transformação para as famílias. Então, ficou mesmo Sovagem Grande e São Luís? Não, não. De São Luís, elas estenderam essa missão para Belém e lá no estado de Belém, elas atuam em mais duas cidades, Benevides e Curuçá. Depois, elas foram para Belo Horizonte e Goiás. Ah, sim, elas já alcançaram outros estados, não só outros municípios dentro do Maranhão. Mas aqui no Maranhão, elas se concentraram nessas duas cidades e daí partiram para outros estados. Perfeito. Mais ou menos assim. Então, tá, nós vamos fazer só um intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma um cafezinho e volta para continuar conversando sobre o trabalho das igrejas farinas no Brasil. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando sobre o trabalho das irmãs Farina aqui no Brasil e especificamente sobre o livro que vai ser lançado amanhã, contando toda essa história, essa trajetória delas da Itália para cá e o trabalho que foi desenvolvido no Maranhão e também em outros estados. E eu estou conversando aqui com a escritora Ana Socorro Ramos Braga. A gente já falou sobre a atuação delas aqui. A gente está falando elas, elas e elas. É sempre elas? Não são só mulheres nesse trabalho? Sim, trata-se de uma congregação feminina e esse foi um fator que me estimulou muito a contar essa história. Porque elas são muito silenciosas em relação àquilo que fazem. Silenciosas? Sim. Inclusive foi um, vamos dizer, entre aspas, um problema da pesquisa. Porque expor, geralmente quem faz caridade sincera, é desprendido de ego. Perfeito. Então, a intenção, por exemplo, de Irmã Donata, que é a irmã decana da congregação aqui no Brasil, é das primeiras pioneiras, a única que ainda está viva. Eu pergunto, ainda está viva, né? Que é grande entusiasta, justamente foi registrar os 50 anos de atuação no Brasil. Contudo, ao fazer esse registro, eu fui percebendo que se tratava de uma história de mulheres. E de mulheres que estão do topo mais alto da congregação até o topo inicial. Então, como é que essas mulheres vão organizando sua atuação, né? O que diferencia essa congregação, que é feminina, de outra congregação que é masculina? Então, qual o caráter que elas têm que eu não poderia encontrar em outra congregação? Então, eu vejo, em primeiro lugar, o número de ações que elas desenvolvem, sendo, às vezes, muito poucas irmãs. Uma outra questão é o trabalho delas. São mulheres dedicadas a um trabalho e extremamente disciplinadas. Porque esse foi o desejo do pai fundador. Que fossem mestras, ou seja, professoras, religiosas e extremamente disciplinadas. E assim elas são ainda hoje. E essa é a filosofia do trabalho que é repassado, né? Essa dedicação, essa disciplina. Porque a gente tem muito isso, eu não sei se estou falando bobagem, mas o Instituto Farina, ele é caracterizado principalmente por essa disciplina, esse segmento de regras bem acentuado. Perfeito. E para você ver, e para quem está nos assistindo, conseguir distinguir, é disciplina porque é planejado, é disciplina porque é combinado. Mas também, os combinados são cobrados. E aí a gente vai ver como isso é muito sedutor do ponto de vista da formação. Porque é também uma disciplina generosa. Para você ter ideia, por exemplo, quando uma questão combinada com as irmãs Farina não dá certo, recombina, mas a nova data tem que dar certo. Tem que dar certo, não é vai fazendo por fazer, não tem esse negócio não, né? É isso. Então, e um dos fatores que fez eu aceitar o convite para escrever esse livro foi justamente, eu disse, se é com as irmãs Farina, vai dar certo. Então você já era fã do trabalho delas? Sou, eu conheço. Eu nasci em 68, então todo o trabalho ali que foi realizado... É assim, a gente vai logo entregando a idade, não tem esse negócio de guardar a idade. A igreja vai logo falando tudo. Perfeito. Eu nasci em 68 e... Em Vagem Grande. Em Vagem Grande. A gente falou tanto de Vagem Grande, na verdade, ela é de Vagem Grande. Daí conheceu esse trabalho logo no comecinho, né? No começo, mas também, só para esclarecer, eu entrevistei pessoas que já estavam bem grandinhas quando essa congregação chegou em Vagem Grande, o impacto que causou na formação desses jovens. Isso. Então eu pude acompanhar, não só na minha própria geração, como nas gerações antecedentes e agora, quando elas têm escolas em Vagem Grande e atuam na formação das novas gerações. Quer dizer, dá para perceber o resultado desse empenho e desse trabalho. Mas você falando aí sobre o trabalho de mulheres, mulheres ocupando todos os postos, desde o inicial até o último lá, a disciplina, a dedicação... Me fez parecer uma coisa fácil, mas eu imagino que não seja assim. Deve ter sido uma impressão, porque mesmo elas são muito poucas, né? Para realizar um trabalho muito grande, que foi uma das características que a gente chamou a atenção. Então, na verdade, não é um trabalho fácil, é um trabalho bem feito. Perfeito. É um trabalho bem feito, com muita dedicação e com muito acolhimento. Eu caracterizaria isso como amorosidade, como entrega, como entendimento desse amor, né? Que o mais simples amor que a compreensão do outro, né? E essa é uma coisa que caracterizou muito elas quando elas chegaram em Vagem Grande. Porque, veja bem, dentro de um contexto extremamente desafiador, como era o município naquele momento, assim como era, por exemplo, o bairro ali da Redenção e todo o entorno do bairro Filipinho, no ano de 69, elas foram muito acolhedoras, principalmente com crianças, jovens e com a família de modo geral. Então, o que caracteriza o trabalho dessas irmãs, ao meu ver, é o amor, é extrema amorosidade e acolhimento. Aí a gente está falando das irmãs que vieram da Itália com esse trabalho específico para desenvolver um trabalho que já era realizado lá. Mas isso foi há mais de 50 anos, né? As que trabalham agora, que com certeza não são as que vieram de lá. A formação delas, elas vêm da Itália, elas são formadas aqui. Quem são hoje as novas irmãs Farina? Pois é, a partir do final da década de 70, início da década de 80, elas passaram a fazer a formação no Brasil, né? Gradativamente. E essa formação sendo realizada no Brasil, mas também a sustentabilidade da missão aqui oportunizou a criação da província do Brasil. Então, todas as escolas Farina, todas as casas Farinas no Brasil, elas constituem uma província que tem sede em Belém. E a provincial, a provincial é a irmã Janete, que nasceu em Vagem Grande e foi educada pelas primeiras irmãs Farina. Por exemplo, o município de Vagem Grande teve uma importância muito grande dentro desse trabalho, né? O município de Vagem Grande, ele teve uma importância nesse trabalho, porque também lá nesse município foi onde foram testadas todas as ações delas. E lá nesse município, elas atuam não só na área pastoral, como na área da saúde, formaram as primeiras técnicas de enfermagem do município e da região. Elas chamaram tanto a atenção no sentido para as meninas daquela época, para as jovens meninas, também religiosas, porque o Maranhão, até a década de 60, era eminentemente católico. E Vagem Grande era 100% católica. Então, chamou muita atenção das mulheres, das meninas que estavam ali e muitas pretenderam entrar para a congregação. Logicamente que elas têm uma formação longa e era feito na Itália. Depois, essa formação passou a ser feita no Brasil e aí oportunizou a criação da província. Só uma curiosidade minha, de alguma forma, você que viveu dentro desse meio onde o trabalho delas era muito importante dentro da sua cidade. De alguma forma, você teve vontade de ser uma irmã farinha? Olha, eu nunca tive vontade. Quando eu era criança, eu fazia catecismo na casa das irmãs e aí eu me lembro de irmã Alfonsina, dizendo para as minhas colegas, para o grupinho de amigas, esta vai ser irmã, esta vai ser irmã. E colocava a mão na minha cabeça e disse, esta vai casar. Ela não lhe achou com cara de irmão farinha, ela já sabia que não ia ser. E também que você nunca teve a vontade, nunca teve a vocação, vamos dizer assim. É isso, né? Sim, mas eu sempre gostei muito desse ambiente de convento e eu sempre tive muitas amizades com pares, com freiras, irmãs, de modo geral. Mas hoje em dia, eu penso que é uma linda opção. Sim, sim, com certeza. E diante de muitas opções que esse mundo oferece, muitas vezes a gente se perde. E buscar uma opção religiosa, que a gente pensa que é uma coisa de reclusão, de morrer para o mundo, né? A gente tem essa ideia. Mas é o contrário. As congregações são muito alegres. Exatamente, né? Não foi morrer para o mundo. Ao contrário, elas viveram para servir o mundo, né? Perfeito. Aliás, vivem ainda para servir o mundo. Essa mesma filosofia lá do começo, ela é seguida até hoje ou ela teve modificações e adaptações para ficar se encaixando dentro de comunidades diferentes, como Vagem Grande, São Luís, Belém? Teve modificações ao longo do tempo? Uma coisa que... Essa pergunta é difícil de responder, porque ela tem dois lados. Uma é a filosofia, o carisma, né? Delas que é muito perceptível em todas as irmãs. Que é esse olhar amoroso, que é essa caridade desapegada, mas totalmente entregue ao trabalho. Mas o outro lado é o entendimento das realidades locais e das pessoas, buscando se adequar a essas realidades, mas também criando um meio junto com as pessoas para transformá-la. Entendi. O que caracteriza isso, por exemplo, para ficar mais claro? É a relação que ela tem com as pessoas leigas para edificar todas as obras. Então, elas não fazem tudo sozinhas. Elas vão buscando alianças e buscando esse trabalho dos leigos dentro da igreja e dentro da sociedade, de modo a expandir suas ações. Entendi. Buscando parcerias. E assim elas criam uma rede muito poderosa de ajuda, de contribuição e de entendimento e de compreensão. Elas deram realmente uma grande contribuição. Onde elas estão atuando? Em qualquer parte do Brasil? Eu imagino. Olha, eu só estou fascinada pelo trabalho delas. Eu não conhecia muita coisa, quer dizer, eu não conhecia quase nada. Eu só conhecia mesmo o Instituto Farina lá do Filipinho, que eu acho que é como a maioria das pessoas, e não sabe o que tem por trás dessa história. Mas tudo isso, gente, está contado aqui nesse livro, olha, que vai ser lançado amanhã, né, dia 14? Dia 14 às 17 horas, em Vargem Grande, mas será transmitido pelo canal YouTube e Facebook do Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Então, para quem está interessado em acompanhar... Ele vai ser lançado lá em Vargem Grande. Tá certo. Então vai ser lançado em Vargem Grande, mas você pode acompanhar, né, pelo canal, vai ser o lançamento online, você pode acompanhar, e depois eu imagino que fique à disposição de quem estiver interessado também para assistir, né? Perfeito. E adquirir a missão da Silêncio... Só uma última pergunta, nosso tempo está acabando. O que vem depois das irmãs Farina? Já está sendo gestado, beleza. Eu sou curiosa. Bom, eu tenho um trabalho sobre romarias, porque foi por onde eu comecei, né? Romarias. A romaria de São Raimundo Nonato me seduz muito. Mas também já tenho um trabalho com quebradeiras de coco, ou com quebradeiras de coco e dançadeiras de tambor de crioula. Ai, que maravilha. É, que foi a minha tese de doutorado e que agora eu estou começando a escrever artigos. Eu acho que futuramente vem aí um livro. Vem mais um livro por aí, né? Para variar, um livro bem diferente, um assunto bem diferente. Ela vai pegando, como eu falei, é o mesmo assunto, mas buscando um nicho diferente em cada assunto desse. Isso que torna mais interessante. Então, só para lembrar, a gente acho que passaria amanhã inteira aqui falando sobre as irmãs Farina e o trabalho que elas desenvolveram aqui no Brasil, dada a importância que tem, né? Então, o livro vai ser lançado amanhã, online, lá em Vagem Grande, pelo canal da... Eu esqueci. Canal? Do Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulundus. É só lembrar de Vagem Grande, que a gente vai lembrar da Romaria, que a gente vai lembrar de São Raimundo dos Mulundus. Então, você já está convidado. Eu já estou até convidando no lugar da dona, socorro. Pode fazer um convite, que tem que fazer você. Ah, você pode fazer, né? Eu já estou até fazendo convite. É uma honra você fazer um convite. Nada disso, pode fazer um convite. A estrela é você. A estrela, na verdade, são as irmãs e as obras que elas realizam, né? A gente só teve o trabalho ali de escrever um pouco essa história. E eu não posso deixar de dizer uma coisa para os jovens que estão nos acompanhando. As congregações, de modo geral, elas são muito alegres e elas são muito festivas. Agora, são festas religiosas, mas são festas de encontros, são festas, elas fazem o aniversário anual da congregação. Toda a igreja católica tem um calendário bastante festivo. Não é um assunto triste, não é um ambiente triste, nada disso. É um ambiente festivo, só que com respeito e com religiosidade. Mas se deixar, a gente vai conversar mesmo a manhã inteira. Ana, socorro, muito prazer em ter conhecido você. Obrigada por compartilhar esses conhecimentos e por ter participado do nosso programa. Obrigada pelo convite e que todos nos assistam e possam interagir com o lançamento do livro. Muito obrigada mesmo, a gratidão. Muito obrigada, bom dia, bom dia pra você aí do outro lado. Que sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no site. Você acessa a hora que você quiser, pra ver o assunto que você quiser, ou rever aquele que você já viu. Mas tá tudo lá, bonitinho pra vocês. Só pra lembrar, todo dia eu tô aqui. 8h30 da manhã te esperando, tá? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri